Olá amigos que acompanham o canal Brasil Feliz! Bom gente, estamos aqui ó, com a família Estamos lá na casa de Lucrécia, certo? Temos uma novidade lá pra ela Eu não sei se já passaram alguma informação pra ela Mas nós vamos revelar lá pra ela que doaram as portas dela, né? Quatro janelas e duas portas, certo? Então, eu queria pedir a vocês que estão chegando aí pela primeira vez no canal Brasil Feliz Se inscreve no canal, compartilha o nosso trabalho, tá certo? Para que possamos alcançar mais pessoas e a gente assim possa estar realizando os sonhos Das pessoas que realmente necessitam aqui no nosso sertão nordestino, aqui no nosso estado de Pernambuco Olha, tô aqui com minha esposa E aí filha, tá lembrada que quando a gente passou aqui de moto? Tô Sofrimento, não foi? Foi Mas hoje, estamos aqui ó A gente agradece todo o coração Aos seguidores do canal Brasil Feliz Que tem compartilhado o nosso trabalho E Aos anjos que doaram esse carro, tá certo? Nosso irmão lá De Londrina Junto com a sua esposa E A nossa irmã também lá da Suíça A qual inteirou o restante do carro, tá bom? Então meu povo, vamos que vamos lá pra casa De Lucrécia E aí princesinha Dá um tchau aí pro pessoal, dá? Dá um tchau pro pessoal Dá? O pessoal gosta muito de você, filha Dê um tchau aí, dê pro pessoal Vai ficar batendo só o olhinho só Nós vamos pra casa de quem agora? Quando tá sozinho, conversa só um papagaio, né? Nós vamos pra casa de quem? Responde não, galera Aqui pode apertar do jeito que for, ela não fala não Então vamos que vamos, meu povo Vem com a gente aí lá pra casa de Lucrécia Tá certo? Deus abençoe É, meu povo lindo Olha aí, meu povo Chegamos aqui Na casa da nossa irmã Lucrécia Ela já deu uma varrida aqui no terreiro E nós agora vamos entrar aqui dentro E olha Quem é que tá aqui logo de frente? Morromesci É Pai de senhor meu irmão Amém, irmão Como é que tá? Tá bem, né irmão? Tá bem? Feliz Graças a Deus, né? Feliz Olha a beça já tá ficando, né? Vou mostrar aqui pro pessoal Vou mostrar agora E aí, Gabriel Pai de senhor Amém Tá bom? Uhum Certo Aqui tá Já tá minha princesinha aqui, ó Já tá brincando aqui mais Bianca E aí, Bianca O que é que você achou aí hoje Da sua coleguinha que veio hoje aqui Brincar mais você? Hã? Porque ela é bonita É bonita? A gente Ela parece com quem? Ela parece com o pai ou com a mãe? Hã? Parece não? Parece com a mãe Eita aí, minha bencinha aqui, ó Já tá brincando aqui mais, Bianca Mãe Lucrécia Pai do senhor Jesus Amém Como é que a senhora tá? Bem, né? Tá bem? Já tô vendo a diferença aqui na casa da senhora Tá, já dá pra morar se não tivesse solto Tivesse solto cantado É, já em para sol e chuva, né? É verdade E aqui tá a minha rainha Manda aí, meu amor Um oi pro pessoal aí Que acompanha Pô, pessoal Tá aqui Raíssa Tudo bom, Raíssa? Tudo Graças a Deus, né? Bom, meu povo Ó Mostra pra vocês aqui O que foi que a irmã Lucrécia fez aqui Mais ula Olha aqui, ó Tiraram todo aquele reboco velho Tá certo? A gente não tinha tirado ainda Porque a casa tava descoberta E poderia chover E assim trazer um prejuízo A casa de Romercy Então, ó A nossa irmã Lucrécia e ula Já tiraram aqui, ó O reboco Olha o piso aqui, ó Olha o piso Como é que tá A irmã Lucrécia Deixou no jeito Mas o nosso irmão O nosso amigo ula Aquele galeguinho lá, gente Que a gente fala com ele Que ele vai abrir aqui Até no final da obra Mas ele disse que não abre, não Já quero mandar um abração pro ula Olha aqui, ó Como foi que eles deixaram aqui Já tá no ponto, gente Aqui a gente vai dar só uma batidazinha Tá certo? Pra gente puxar o piso E tá muito bonito aqui, viu? Muito bonito mesmo O quarto aqui de Gabriel Vocês podem ver aí, ó Foi tirado também o reboco da parede Pra gente jogar um novo reboco Tá certo? E olha aí, ó A cozinha Gente, a verdade é essa Eu tô apaixonado pela casa de Lucrécia A verdade é essa Isso daqui é um presente maravilhoso Tem muita diferença Daquele dia onde a gente veio trazer a feirinha aqui Não tinha nem sala aqui Não tinha nem sala, né, né, Lucrécia? A gente ficou tudo tumultuado Não foi Colocou a feira no chão A feira tomou conta da sala Não foi, meu homens? Mas aqui, gente Olha, você pode ver Tem espaço agora na varanda De uma Lucrécia Uma Lucrécia agora pode jogar um Um estante Uma tele... Um sofá Ó Uma Lucrécia Olha Eu quero que a senhora Fique aqui do lado de Romessi É... Eu tenho algo aqui Pra passar pra vocês As crianças também Vem pra aqui Você é uma mocinha também Olha, irmã Lucrécia Eu tô aqui A pedido De um seguidor Do canal Brasil Feliz Certo? É... A senhora ganhou Algo Junto com a família aí Glória a Deus Vocês ganharam alguma coisa, irmão, homens aí Daquela vez O senhor acertou Que foi a mulher da Suíça Que mandou Né? Só que agora Eu quero que vocês Tentem acertar aí O que foi que vocês ganharam O que nós ganhamos É... Vocês ganharam aí Pergunta Vai estar logo perguntando a ela Olha Eu vou logo dizer É mais de dois mil e pouco reais Deus já tocou em meu coração Já sei o que é As fotos Hã? As fotos Tá, irmão Lucrécia Acertou em cima Irmão Lucrécia Acertou em cima Você pensou Que era o que, irmão? As portas Foi? Então Eu tava dizendo Aí em casa Eu digo As portas É um dormir e pouco Se brincar É Aí quando o irmão Deixar e dormir Olha As portas Você ganhou Você ganhou Você ganhou Duas portas E quatro janelas Certo? Dá no valor Sem desconto Dá o valor De dois mil e oitocentos reais Eu? É Só que a gente tem A gente tá Vendo aí Qual o lugar Que a gente vai mandar Fazer Ou A gente vai comprar Já pronta Tá certo? Só que O seguidor Do canal Brasil Feliz Diz assim Edmar Eu tô doando As portas Pra ela Eu quero Que ela Irromerci Escolha O modelo Da porta E mandar As portas Aqui pra vocês Escolherem Olha Irmão Lucrécia Pode ir passando Aí pra cima Tá certo? A senhora Irromerci E tá aí Pra vocês Escolher Tá certo? Gente Eu vou dar uma Vocês podem ir passando Aí Podem ir olhando Aí o modelo Da porta Olha os olhos Da irmã Lucrécia Que tá brilhando Deixa eu ver O modelo É Tá É 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 Essa porta Aqui tá linda É Parece Olha Deixa eu ver Agora É um material Da porta Aí ó A pessoa mandou Vocês escolherem É Entendeu? É Essas portas aí Que vocês vão escolher É que vocês escolherem Vai vir É de chapas O que vocês quiserem Eu Vocês é quem escolhe É você e sua esposa Vocês fiquem à vontade Aí Olha aí Meu amigão Você mandou eles escolherem Tá certo? Eles estão aqui Estão escolhendo Tá certo? E você nem Imagina Irmã Lucrécia Quem foi? Esse modelo Eu achei bonito É de freio Essa Né irmão? É Essa aqui é de freio Vocês estão com a oportunidade Aí de vocês escolherem O que vocês quiserem Esse seguidor aí Mandou vocês escolherem O que vocês quiserem Viu? E aí Bianca? Olha ali Bianca Olha ali As portas Vocês são bonitas Vai lá Olha Gabriel também Tá olhando ali Aí Isso Tem um aqui Mas ele mandou nós escolher Mesmo Pode ser de verde Ser de chapa Rapaz Pode ser de ouro As fotos que tiver As fotos que tiver aí Viu? As fotos que tiver aí Essas aqui é de verde Não Essas aqui é de verde Fica bonita mesmo É de verde Vocês quem escolhe Viu? Ele mandou as fotos aí Pra você escolher Essas aqui é de verde Ontem a gente tava conversando lá Não é bonito? Aí eu fui e disse assim Pode ser bonita mesmo Aí eu fui e disse assim Olha pra cá Eu fui e disse Não deixa o celular apagar não Senão depois vai ter que botar a senha Aí eu fui e falei assim Pra pessoa lá Eu digo ó Quiser mandar fazer as portas Pode mandar viu Aí ele foi e disse assim Calma aí Vai lá E diga a eles que escolhe o modelo Pra nós poder mandar fazer Isso é um privilégio Irmã Lucrece Essa daqui Essa daqui Pronto Aqui o modelo da porta Tá bonito Então eu tá Assim Quero mandar nós escolher Tá bom Mas 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 Certo mesmo assim Pra quem tem menino Olha aí Né Olha aí Entra em acordo Entra em acordo Vocês dois Que é a benção que Deus tá mandando É uma benção de Deus Foi Deus que É por isso que eu mandei Deus mandou O anjo de Deus mandou nós escolher Né É É um privilégio Que doou né É um privilégio muito grande Não é desfazendo A dívida eu sei A dívida é Porque ela é mais barata mesmo Né Mas seja o que Deus quiser Mas Ela de chapéu é melhor Mandou você escolher Ele disse que não importava De chapéu é melhor Nós estamos negociando aí com Os revendedores Entendeu De chapéu Ela é mais Ela é mais Pagou Pagou Coloca aqui Ela é de chapéu Irmão É melhor Ela é de vrido Ela é de vrido Eu tenho medo Porque eu tenho criança Certo Aí a vez É menino Você sabe né Igual essa daqui Né Que Essa daqui corre um grande Grande risco Né De eles se cortarem É tanto É tanto gente Que nós já vamos mandar Tirar essas portas daqui Não deixa pagar não Então gente Nós já vamos mandar tirar Essa porta daqui Porque ele está correndo Um risco aqui Para as crianças Entendeu A gente já vai mandar Tirar essas portas Essa que ele vai escolher E essa daqui É de chapa Não Não Isso daí é de vrido É o modelo É de vrido É de vrido Mas ele Assim Se ele Pediu para nós escolher Ela de chapéu É melhor Porque É dois fornecedor Viu Dois fornecedor Ele mandou Você escolher Aqui você escolher Aí ele vai mandar Trazer Viu Foi irmão Ela de chapa É assim É esse anjo de Deus É o dois anjos de Deus Né Ok de chapa Vem olhar o modelo Aí Tu tá Não tá passando Pra cima Não Pronto Tô vendo Ela é melhor De chapa De chapa A de chapa Irmã Lucrece Ela abre a janela Entendeu É a janela Ela abre a janela Ela só não tem vidro Porque irmão Olha aqui Esse modelo Acho que tá mais bonito Não tá É de chapa Pronto É essa daí Ah agora tem aí Essa daí Entendeu Pronto Que não tem aqui ainda Tô vendo É de chapa Pronto Então pode ver aí gente Ó Vocês ficam à vontade Eu vou dar uma pausazinha Daqui a pouco eu volto Pro vídeo não ficar muito longo Tá bom Viu Pronto meu povo Chegamos aqui Depois de uma longa Conversa né Entre Romessi E Lucrece Chegar aí a conclusão Das portas Que eles vão colocar Na casa O irmão Romessi Tá preocupado Porque A de chapa É um pouco mais cara Né irmão Romessi É Mas Ele se sente mais seguro Mas como o anjo Mandou ele escolher Né Você chegará à conclusão De Da porta De chapa De chapa Então Vou mostrar aqui Qual é a irmã Lucrece Olha aí gente Essa daqui Que ela está escolhendo Tá certo Que é um novo modelo De porta Aqui Que o pessoal Estão usando Tá certo Não tem mais vidro Não vão gastar mais Com vidro E Tem uma janela Que abre fecha Tá certo Então tá aí Tá escolhido Irmã Lucrece Tá Prego batido Ponto virada É Pode mandar o rapaz Trazer as portas Pode mandar trazer Pode mandar trazer Que é essas aí mesmo Então Mão Romessi Mã Lucrece Eu só vou revelar O nome da pessoa No dia que eu vim Trazer as portas Tá bom Tá certo Tá bom Mas eu já queria que vocês Mandassem os agradecimentos aí Eu agradeço muito Por o que você fez Viu Essas condições Das portas Eu quero que Deus Lhe abençoe bem muito Dê muitos anos de vida A você E E ajude você Em tudo Rapaz Tu nem sabe quem é Eu vou deixar você É a história de Deus Eu vou deixar vocês Essa pessoa já doou Aqui pra casa de vocês Já doou Eu quero que você chuta aí Eu quero que você chuta Chuta aí Já doou Já doou Vocês acham que foi quem? Não foi a mulher Que botou a cara de arena Rapidão Rapidão aí Rapidão Que é pro vídeo Não ficar muito longo E eu só vou revelar No próximo vídeo E vocês que estão aí Assistindo o vídeo Deixa o comentário Quem vocês acham Que foi Que doou Essas portas Para Romessi No valor de mais De dois mil Passa aí De dois mil e quinhentos reais As portas Então Romessi Diga aí Você acha que foi quem? Eu vou Adivinhar Eu vou ver se eu adivinho Adivinhar não Eu quero que você chuta aí Foi irmão de Londrina Não foi não Pronto Você acha que foi Irmão de Londrina Irmão Lucrece Você acha que foi quem? Agora eu estou em dúvida Porque muita gente Já doou pra aqui Aí o cara Eu fico em dúvida Deixar Deus revelar Então meu povo A gente vai revelar No dia da entrega Das portas Brevemente As portas Chegam aqui Tá bom? Deus vos abençoe E até o próximo vídeo Se assim o nosso Deus Nos permitir